Instrumentos afinados Doadas na ponta da língua Os fogos de artifício anunciam Em parentes a noite é festa do meu boi Tudo isso faz parte do processo de masterização, mixagem, acerto de arranjos musicais da pré-produção do Boi Bumbá garantido para 2015 Este ano, o Festival de Paranquins irá comemorar 50 anos Cantores, compositores, músicos e o levantador de toadas trabalham há mais de um mês nos preparativos do DVD batizado Vida, que será gravado no mês de março E este ano é bem diferente porque estou na produção É um momento único na minha vida E a galera vermelho e branca sempre merece coisa melhor, cada ano E isso é um desafio que nós temos E com certeza vai ser um produto audiovisual bastante agradável para todos Há mais de 20 anos dedicado ao Boi Garantido Paulinho do Sagrado é uma das referências do Bumbá Para o compositor, o processo de juntar poesia, música e cultura cabocla para dar identidade às canções ao Boi da Baixa do São José fazem parte da reunião de muitos artistas envolvidos Esse projeto vai ser um trabalho diferenciado porque nós aglutinamos valores nós estamos resgatando o sentimento do povo um sentimento que estava um pouco adormecido de gambos E o Boi de Lindolfo Monte Verde, como eu costumo dizer está chegando cada vez mais próximo do seu povo que há muito tempo estava afastado Essa restituição de trazer esse sentimento de volta eu estou achando muito importante porque gera um, digamos assim, um sentimento positivo porque agrega exatamente esses valores Responsável por cantar todas as toadas do Garantido e levar emoção ao público o levantador Sebastião Júnior fala sobre o trabalho antes da gravação do DVD Esse é meu amor Foi Garantido Deu para sentir a emoção das toadas nós estamos nos familiarizando, ouvindo diretamente todo dia e agora estamos no estúdio fazendo essa pré-produção para o DVD as toadas estão maravilhosas tenho certeza que a Nação Vermelha e Branca já gostou e vão gostar muito mais com essa nova produção com os novos arranjos e com a nossa batucada O trabalho reúne 400 profissionais todos os itens do Bumbá estão envolvidos no projeto Alô, alô, galera Vermelha e Branca é dia 7 de março na Cidade Garantido a gravação do nosso DVD Vida! Rumo ao Tricampeonato! Isso aqui é raça Isso aqui é garra Somos perrecheis Isso é garantido Música 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 Obrigado.